Onde sei que é a linda de mim? Onde sei que é a linda de mim? Onde sei que é a linda de mim? Bem-vindo, sim, atrás de mim. Vamos lá! Só a dor a mim! Só a dor a mim! É café, deixa a fé, deixa a fé! Cora na dor a mim! Cora na dor a mim! É café, deixa a fé, deixa a fé, deixa a fé! Cora na dor a mim! Bem-vindo, chegando aí! Cora na dor a mim! Isso é só eu nosyszante, É café, é café! provided! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. Amém. Amém.